Uma novidade que promete ajudar o homem do campo. Rio Verde, no sudoeste de Goiás, foi a primeira cidade do país a receber a internet 5G. Por enquanto, a tecnologia ainda é experimental e será usada somente no agronegócio. E é essa pequena antena que transmite o sinal para os aparelhos. O local escolhido foi uma fazenda, a cerca de 8 quilômetros de Rio Verde. Rio Verde hoje é vista como um grande laboratório de pesquisa para todo o país devido à tecnologia existente aqui na região. A chegada do 5G vai permitir que drones, que podem chegar a um milhão e meio de reais, trabalhem com um tempo de resposta bem menor. Aumentando a produtividade e diminuindo os riscos de perda no campo. Isso é agricultura de precisão. O município é considerado a capital do agronegócio no Brasil e tem investido na chegada de novas tecnologias. Rio Verde montou toda uma estratégia com toda a área de expansão na tecnologia, ao mesmo tempo na pesquisa. Junto a isso, o município que é hoje o maior produtor de soja, o maior produtor de milho, o maior produtor de suínos. Então, é uma referência, tanto na agricultura brasileira, como também uma referência na sua tecnologia. Os produtores rurais estão otimistas com a novidade. Com essa chegada do 5G, a gente acredita que o campo vai funcionar muito melhor. A conectividade dele agora vai ser muito grande e isso vai trazer um resultado positivo. Os olhos de todo o Brasil estão voltados para o interior de Goiás, mas o 5G só deve começar a funcionar para outros setores a partir do próximo ano. A tecnologia 5G está programada para começar agora, no evento experimental, mas oficialmente com o leilão que deve ocorrer em 2021. E essa tecnologia permitirá, no campo, maiores ganhos de produtividade, com diversas aplicações. Por exemplo, monitoramento de água, a gestão de maquinário, de desempenho de maquinário, monitoramento de animais, monitoramento do plantio e da colheita, monitoramento de queimadas. Então, há diversas aplicações em que essa tecnologia, aliada à internet das coisas, poderá ajudar no campo a aumentar a produtividade e gerar mais renda para a capital do agronegócio de Goiás.